Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui dessa parte de cálculo técnico, acerto uma questão referente a essa ficha de exercício, aqui no caso uma questão envolvendo RPM e análise de transformação de medidas. Vamos verificar aqui duas maneiras de calcular essa pergunta. Supondo que o sistema de polir e correr abaixo necessita atingir uma rotação final de 400 RPM, onde a polia motora possui 1800 RPM e diâmetro de 2,5 polegadas. Informe em polegada fracionária qual o diâmetro aproximado da polia B para que o sistema venha a desenvolver a rotação desejada. Então vamos interpretar aqui. No caso, essa polia A, como aqui descrito, ela é motor, ou seja, está acoplada ao motor, está recebendo a transmissão do motor, então ela tem 1800 RPM, então aqui já é a quantidade de giros que ela tem ali dentro de 1 minuto, 1800 giros, beleza. E o objetivo é que a polia 2, a polia B, ela venha atingir 400 RPM. Então nesse caso, como é uma relação de redução, a gente vai ter o diâmetro para a polia motora menor do que a polia movida. E o objetivo nesse caso é saber qual é esse diâmetro, para que atinja especificamente os 400 RPM. Então os dados que a gente tem, 1800 RPM, rotação de entrada, 2,5 polegadas do diâmetro da polia A. A gente quer que a polia B atinja 400 RPM e para isso a gente precisa indicar esse diâmetro. Então esse é o objetivo. Vou fazer aqui de uma forma mais rápida e depois vou fazer de uma forma mais tradicional, vamos assim chamar. Então aqui basicamente o que a gente tem? Uma relação de redução, então a gente pode pegar aqui o seguinte, a gente pode pegar o 1800 e dividir por 400, que é para a gente ter a proporção dessa redução. Então 1800 dividido por 400, a gente vai encontrar 4,5, ou seja, uma proporção de redução 4,5 vezes referente a RPM. Então o que acontece? Como essa ação é inversamente proporcional, ou seja, o diâmetro maior da polia B referente a uma rotação menor no centro do eixo da polia B, ou seja, diâmetro maior, rotação menor. Então o que a gente pode fazer? Significa que o diâmetro dessa polia B vai ter que ser 4,5 vezes maior do que o da polia A. E a polia A tem o que? Diâmetro de 2,5 polegadas. Então o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso pegar 2 polegadas inteiras, fazer a relação de divisão da fração, aí no caso é 1,5 polegada, eu posso considerar divisão numerador pelo denominador, 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Então no caso aqui eu tenho 2 polegadas e meia, 2,5. Então o que eu faço? Multiplico por 4,5, que é a proporção que eu necessito atingir da rotação e consequentemente a proporção referente ao diâmetro. Então 2,5 multiplicado por 4,5 a gente vai encontrar 11,25. Essa daí não é a resposta final, já que a pergunta pede que a resposta seja em polegada fracionária. Então no caso eu tenho 11 polegadas, vírgula 25, seria a relação da fração. Então basicamente o que acontece? Esse vírgula 25, se a gente for fazer a relação de decimal para a fração, a gente vai chegar ao que? A relação de 1 quarto, 0,25. 0,25 em relação a 1, a 1 inteiro, a gente está falando de 1 quarto para essa proporção. Então nesse caso aí o diâmetro da polia, o diâmetro da polia desejado é de 11 polegadas e 1 quarto de polegada. Então esse é o diâmetro desejado aí para que se tenha a polia, que a polia tem esse diâmetro para que se tenha a rotação de 400 RPM aí no final, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo à parte, explicando como é que a gente faz aí, convertendo as medidas, né? Seria a forma aí mais clássica, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo eu mostro da outra maneira.